Vaqueiros, vaqueiros, não deixei, não deixei, se aproxei que você vai achar uma barra porteira, barra, cancela, se arrina, se arrina aí. Obrigado por assistir os vídeos, braços, cansação, macambira. Bem-vindo ao canal Braz, cansação, macambira. Paulo Alfonso Bahia, capital da energia. Monumento em uma homenagem aos que trabalham na perfuração das rochas, abrindo caminho para a construção da maior obra e infraestrutura hídrica já realizada no Brasil. Um dos maiores complexos hidrelétricos da América Latina. Homens que ajudaram a criar um novo cenário em que a natureza, a tecnologia se unem, gerando progresso, inaugurado em 1º de maio de 1960. Parabéns a vocês, trabalhadores, que contribuíram para uma geração, uma tecnologia, e ajudar todo o Brasil e o Nordeste. Parabéns. Vocês que acordam cedo, pegam no batendo. Delmiro deu a ideia e a Polônia aproveitou. Getúlio fez o decreto e Dutra realizou. O presidente Café, a usina inaugurou. E graças a esse feito, homens que tem valor. Meu Paulo Afonso foi sonho, que já se concretizou. Olhando pra Paulo Afonso, o lovo nosso engenheiro. O lovo nosso caçaco, o caboclo bom verdadeiro. Eu vejo o Nordeste erguendo a bandeira de ódio e progresso a nação brasileira. Vejo a indústria gerando riqueza, salvando a seca, findando a pobreza. O salzinho na pele mensageira, gritando a força da cachoeira. O Brasil vai, o Brasil vai, 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 vai. Aqui, centro da cidade de Paulo Afonso, capital da energia. Isso aqui tem, desde que eu era criança, ó. Aqui eu vendi a picolé, que tem lugar que não chama picolé, chama geladinho, né? E aqui eu tenho um quiosque aqui, ó. Esse quiosque bem aqui na minha frente, aqui, era meu, ó. Hoje é gabinete, gabinete, bares e espetos. Isso aqui era meu, ó. E um dia desse mesmo, ainda, o papel da energia tava no meu nome aí, ó. Aqui é o centro, Praça dos Trabalhadores. Aqui é a avenida, chama Avenida Getúlio Vargas. Seja bem-vindo ao canal Praça e Canção São Macambira. Aqui é uma foto iluminosa. De noite aqui, as lâmpadas acendem. E aqui a joga fica jogando água, né? É porque agora fica jogando água aqui, ó, no monumento. Aqui é a Praça dos Trabalhadores. Lá na frente tem a igreja Nossa Senhora Aparecida. Lá na frente. Monumento dos Trabalhadores. Aqui parece um martelo, né? Um martelo pneumático, né? Na pressão. Aqui pra furar pedra, né? Aí, ó. Os que cuidam de carro ali, lavar carro ali. Vê se alguém vai querer falar aqui comigo. Parece que essa é só uma camisa. Bruno, agora pra falar. Fala aí, vaqueiro. Aqui ele trabalha aqui na praça, o vaqueiro aqui. Fala aí quantos anos você trabalha aqui na praça. Tem 20 anos que eu trabalho aqui. Fala aí. Lava o carro. Lava o carro. Nós, o rapaz da prefeitura, nós cuidamos também. Sim. Se quiser lá, né? O que é nosso. Como é o seu nome aí, vaqueiro? Meu nome é Thiago. Thiago? É. O nome todo? Thiago Bezerra Mastor. Bora lá ver o nome. O nome é resenha disso. Thiago, como é seu nome? Thiago Bezerra Mastor. Thiago Bezerra Mastor. Você tem estudo, Thiago? Eu estudei quando eu tinha 13 anos. 13 anos? 13 anos. Minha profissão mesmo era lavar carro, moto. Carro, moto. Só. Parabéns pela sua profissão. Eu sempre falo que... Nosso país, né? Vigaria, lavador de carro, borracheiro, engenheiro, pedreiro, ajudante. Tem que ganhar bem, porque nosso país é rico. Eu tava mostrando ali o movimento dos trabalhadores, né? Ali. E isso aqui é reconhecimento a todos os trabalhadores. Você que trabalha, batalha, acorda cedo, todos os dias, é um vencedor. Como ele aqui, o Thiago aí que trabalha. Eu queria dizer, Thiago, registrar aqui. Todos nós que trabalhamos, acorda cedo, pega no batento, é um vencedor. É um guerreiro. Se você trabalha todos os dias, você é um guerreiro. Você é um vencedor, porque você tá trabalhando. Você tá suando. Honestamente, ganhando dinheiro, né? Tá moto aqui, tá lavando, né? É. Tu lava moto e carro, né? É. Aquele carro vermelho lá? É. Ele lavou aquele carro. Já terminou? Isso aqui, ó. Já terminou o carro. E é barato? Você gosta do que faz? Eu gosto. Eu tava perto de 15, ele dá 10. O que vale é ganhar, né? É pouquinho mais sério. Sim. Eu faço, eu sentar a família. Aí, tem quantos anos você trabalha aqui na praça? Tem 20 anos. 20 anos? 20 anos. Poxa, então você começou quantos anos? Comecei, hein? Não. Cheia, hein? Caqueado aí pra Marques. Guerreiro Marques, lá de Ipirá, sua família. Marques, sucesso. Você tá fazendo aí uma cirurgia, tá se recuperando aí, né? Muita saúde, Marques. Cidade de Ipirá, guerreiro combatente. É um cheia, hein? Caqueado muito aí pra sua mulher, sua família. Seja, seus filhos, sua avó, sua bisavó, tataravó, ouve Marques, guerreiro combatente. Falei, mano. Eu era pequeno. Pequeno? Aqui era o Banco do Brasil. Aqui era a caixa. Aqui era a caixa. Aí eu já ia do pé, né? Aqui era a caixa econômica, aqui, ó. Aí daí passou para o cinema. Era o cinema? Era a caixa que levou para o cinema e pronto. Aí agora é a bola do cinema. Ah, muito boa. Tá bom, obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque criar seu ambiente, um ser humano comum, não pode sobreviver. Foi só os perseverantes, forte espírita, que conseguem o carro. Brasil, sertão, caralho. Aí o Tiago aí dando um grau. Está só enxugando agora. Para entregar. É, para entregar aí, ó. Uma moto é o quê? Dez conto? É, dez. Dez e carro, e carro. A polimento, né? É, com polimento, ela é dez. E lavando e polimento e tudo, estacando? Não. Só a moto lavando e dando polimento é dez. E o carro é vinho. O carro é vinho. Aí, ó. A moto aí. Tá bom? É isso aí. Senhor, tu que ordenasse a Guerreiro da Selva, da Caatinga, do Sertão, sobrecrujar e todos os vossos oponentes, dá-nos hoje na floresta e na Caatinga do Sertão a sobriedade para persistir, a paciência para emboscar, a perseverança para sobreviver, a astúcia para dissimular, a fé para resistir e vencer. E dá-nos também, Senhor, a esperança e a esperança e a esperança do retorno, nós que defendendo essa brasileira Amazônia, a Caatinga do Sertão, tivemos que perecer, ó Deus, que o façamos com dignidade e mereçamos a vitória. Selva Caatinga do Sertão, parabéns a todos os trabalhadores, que são guerreiros, merecem todo o registro aqui. Aqui, o vaqueiro aqui, como é teu nome, vaqueiro? Lucas, aí. Ô, Lucas, como é o nome dessa profissão para vocês? Artesanato. Artesanato. É. Pode chamar assim de artesanato de rua, artesanato artístico, só simplesmente artesanato. Vamos chamar de artesanato, só artesanato mesmo em modo legal. Como é que tu aprendeu aí? Com aquele rapaz lá embaixo, de camisa Z. Ah, ali é a coisa de criança ali. Aí ela é xamã. Sim. Aí você gosta do que você faz aí? Muito, velho. O melhor trabalho que tem na cidade. Mas você só fica aqui em Paulo Afonso, na capital da energia? Por enquanto só. Mas em breve vamos expandir, né? É, no caso ficar dois dias aqui ou dois dias em outras cidades próximas, tem muitas cidades. Sim, sim. Várias e várias cidades, né? Temos Dalmeira, temos outras cidades por aí. Qual peça que você gosta mais de fazer ou não tem opção? É um país que gosta de fazer tudo, né? Porque o meu trabalho é o melhor que tem mais. Não é um país que gosta mais de fazer. Muito obrigado. Páqu�os por aí.